E aí pessoal, eu sou o Alien Diamante E eu tô passando no comecinho desse vídeo pra falar pra todo mundo Se inscrever no canal do Noila e deixar muito like nesse vídeo E falar pra vocês que todo mundo que for lá no Twitter dele E falar que veio pelo vídeo vai ganhar um salve no próximo vídeo Então corre lá agora e manda pra ele, beleza? Eu quero ver todo mundo seguindo lá Então agora chega de rolação e vamos lá pro vídeo Crazy, desce logo dessa árvore A gente precisa chegar logo em casa porque senão o sol tá quase se pondo Se a gente chegar atrasado pra janta, cê sabe que a mamãe e papai vai ficar bravo Então já tá ligado, né? Beleza, vamo lá Tá, ó, pera, a gente veio por aqui mesmo, esse caminho tá certo? Eu acho que aqui tá estranho, não? Esse local Eu não lembro de ter passado por aqui, ó Porque quando a gente veio, a gente passou do outro lado do rio E agora... Uai, cê tá... Que que é aquilo? Cê tá vendo? Eu tô Pera, que estranho do meio do nada Assim, uma casa verde Vamo lá mesmo? E daí, a gente vai ver de todo jeito, mas estranho Eu achei estranho Mas tá E a porta tá aberta Então, sabe o que eu tô pensando? O quê? Que a gente pode entrar Vamo, vamo Será que é melhor a gente bater na porta primeiro? Ah, mas a porta tá aberta, então... Tô, 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 tô Tô, 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 tô... Eu só vou abrir esse baú Se esse vídeo tiver muito like Então eu vou fazer assim, ó Vamo contar até três Pra dar tempo de todo mundo deixar o like E aí a gente vai esperar todo mundo deixar o like E se inscrever no canal Se não for inscrito ainda E aí a gente abre o baú, tá bom? Beleza Vai, então, ó Um, dois, três Todo mundo deixa o like Vai! Eita O que que é isso? Pera, pera É... Tá, pera Tem um livro Eu chamo Instruções Pera Tá, deixa eu ler Ah, eu sentei no baú Pera Ah, aqui tá dizendo Essa é uma base abandonada dos encanadores Nessa cápsula estão vários dos alienígenas do Omnitrix Tome cuidado Pois eles podem estar revoltados por estarem presos Eita Você viu isso? Pera Então quer dizer que aqui é algo tipo do Ben 10? Agora tá explicado porque é tudo verde Que legal Mas pera Tinha outra página Eu esqueci de ler É... Aqui tá escrito E lembre Jamais invoque o fantasmático Eita Eu acho que o fantasmático é perigoso Eu acho também Pera, por que que eu tô com uma bala da sua Nuff? Ah, essa bala é sua, ó Essa aqui que é a minha, ó Ó, ó Tá vendo? Eu também tenho uma Ah, tá bom Ó, pera Mas, então vamos fazer assim Eu vou guardar esse livro aqui E... E que que se a gente... Pera, pera Então se a gente pegar isso aqui A gente meio que pode spawnar Vamos tentar? Ah, eu acho que é uma boa ideia Mas na verdade Meio que... Aqui... Você lembra que eles falaram? Que eles podem estar revoltados Então pode acabar não sendo uma boa ideia E eles podem querer bater na gente Ó, imagina Tem o Enormossauro Tem o Quatro Braços Eles são muito fortes Eles quiserem vir pra cima da gente A gente corre É... Você tem certeza? Tem E se for o XLR8? Não dá pra correr dele É, ele é muito rápido, né? Ah, mesmo assim A gente não tem medo de nada Então vamos começar Olha, eu falei dele Ele tá aqui, ó O XLR8 Olha que legal Vamos Tá bom, pera Ó, tá Deixa eu tentar Eu vou colocar ele E... Tá, pera Ai, pera Eita Ele tá vindo pra cima Bate nele Nossa Ele foi muito rápido Pera, ele dropou uma poção? Pera, dá pra mim Deixa eu ver É uma poção de quê? Poção de agilidade Nossa, então quer dizer Se a gente tomar isso aqui A gente vai ficar rapidão? Eu acho que sim Tá, pera Vamos tentar, ó Ui Eita Eu me sinto Eu me sinto tão rápido Que legal Isso é muito bom Tá, pera Toma uma bala É, na verdade Eu acho que agora É melhor a gente já ir pro próximo, né? Vamos Tá, pera Eu vou pegar então E aproveitar que a gente tá bem rápido A gente vai contra o chama Ou seja Se ele tentar jogar uma bola de fogo na gente Ele não vai conseguir E a gente vai desviar Mas já que eu tô bem rápido Eu vou colocar ele bem aqui E a gente vai sair correndo Quer ver? Ó, fica bem aí Vai lá pra trás Vai lá pra trás Vai pra lá Você tá com sua nerf aí? Você tá com sua nerf? Tenta atirar nele então Vai, vou botar Corre! Ai, tá pegando fogo Ele tá com fogo em meio Socorro Crazy, pera Pera, pera Dá bala nele Bala, toma Toma É, eu acho que Que não tá funcionando Ó Tá vendo? É, é crazy Crazy, crazy, crazy Eu acho que não deu muito certo Não Eu acho que Eu acho que ele tá vindo pra cima da gente Não deu muito certo Então, eu já tenho uma ideia Vamos pra cima dele com a nossa espada? Vamos Pera aí, vai você Que eu vou ficar aqui com a nerf Vai lá, vai lá, vai lá Coitado dele Olha aí, vai pra cima Crazy, cuidado, crazy Olha Ih, corre aí Vai, eu vou te ajudar Toma seu chama Salvado Pronto Ufa Ai Nossa, esse também Foi um pouco mais difícil Porque a gente usou bala de nerf Bala de nerf não tem nenhuma Tipo, é muito Muito fraquinho Né Tá, mas pera Vamos pro próximo Ih, você viu que a gente perdeu a velocidade já Já passou Não Ah, que chato Tá Mas pera Agora a gente vai lá pegar mais um E deixa eu ver qual que deve ser esse É o quatro braços O quatro braços é muito forte Nossa Será que a gente consegue? E eu acho que sim Mas Mas a gente não consegue tentar E ó Eu vou fazer do mesmo jeito Eu vou botar ele E a gente dá tiro de nerf Pode ser? Beleza Vai, tu 3, 2, 1 Corre Corre Ai Ele é muito forte Dá tiro nele, dá tiro nele Nossa Ele Nossa, ele me joga pra muito longe Olha o tamanho desse braço Ih, não Pera Ô, Cris, Cris Vem cá Cris, Cris Vem cá Você percebeu que esses quatro braços só tem dois? Ué Tá Tem alguma coisa errada Esse aqui É da feira Esse aqui Pera, pera, pera Vai pra cima dele Vai, vai, vai Bate, Cris Bate Eu vou Boa Esse aqui foi fácil demais Tá, mas agora a gente tem que vir pegar o outro Qual que você acha que deve ser o próximo? Eu acho que o bola de canhão Será que é o... Nossa, o bola de canhão É verdade Se for o bola de canhão É, é Ele é bem legal Só que ele é bem forte E aí vai acabar ferrando com a gente, né? Sim É, então Então tomara que não seja o bola de canhão E tomara que seja Também sabe por quê? Porque eu quero conhecer Tá Deixa eu ver Ih Esse aqui é o diamante Tá escrito aqui, olha Diamante? É, o diamante Ele é muito forte Meu Deus Pera, pera Eu acho que não Na verdade Ah, a gente conseguiu quatro braços Então o diamante é fácil, né? Ah, então vamos tentar Eu coloquei ele E corre Sai de perto Sai de perto Meu Deus Sai de perto dele Ele tá vindo Não sei Ele tem um negócio Um espadono Uma pá Não sei o que que é isso Vai, bate nele Eu vou dar umas balas nele Toma, seu safado Vai Ufa Boa Essa foi fácil Essa foi fácil Essa foi fácil Mas agora Você lembra que Eu acho que já acabou, né? Eu acho que já acabou Porque aqui tem só um inscrito Não invoque esse É E no livro tava falando Jamais Ou seja, nunca Nunca a gente pode invocar O O fantasmático Será que é bom a gente invocar esse? Eu acho que não Eu acho que sim Será? É É meio perigoso Mas já que todo mundo deixou o like no vídeo Eu acho que a gente pode Spawnar esse daqui Então vai ser muito legal Pera Deixa eu tentar colocar esse daqui Mas a gente tem que ter cuidado, hein? A gente vai ter que ter cuidado Porque todo mundo deixou o like no vídeo E todo mundo quer ver a gente matando ele Tá bom? Então Fantasmático Agora você vai pagar Por tentar roubar o Omnitrix do Ben 10 Toda hora E a gente vai matar você Pera Vai pra onde que eu vou spawnar E depois a gente já vai pra cima Ó Nossa Meu Deus Corre Corre Sai de perto dele Sai de perto dele Pera, pera, pera Dá uns tiros nele Meu Deus Esse aqui Ele parece ser bem mais forte do que os outros Tá bom Pera, pera Vamos pra cima dele agora com as espadas E Crazy Crazy, Crazy Boa sorte Dá um toque aí Dá um toque na espada aí É nóis Vamos lá E agora Vamos pra cima dele Sem dor em piedade Vai Vem cá Fantasmático Agora você vai ver Ai meu Deus Ai meu Deus Que que é isso Tá tudo preto Não Não Crazy Cuidado Cuidado Ai Boa Boa Você tá Você tá vendo Isso Ele deu um negócio aqui Eu me senti meio estranho Nossa Eu senti um negócio na minha barriga Nossa Pera Eu acho que agora já acabou Né Será Sim Sim E a gente meio que derrotou Todos os alienígenas malvados Que não era pra ser malvados Mas eu acho que eles estavam com raiva por estar preso lá né Sim Tá Mas agora eu acho que é bom a gente ir Porque a gente Quando chegar em casa Ninguém vai acreditar nessa história Eu acho que não Vamos lá A gente tem que contar pra todo mundo Vamos 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 Galerinha eu tô passando aqui no final desse vídeo Só pra pedir pra vocês passarem no terceiro episódio de Garoto Flash Que é uma série que eu voltei a postar E tem muito tempo E o feedback dela tava muito legal Então vamos voltar Vai todo mundo Clica nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela de vocês E deixem lá um like Porque vai ser muito importante Tá bom Tchau